A palavra de vida eterna No Evangelho de São Lucas capítulo 2, versículos 15 a 20 Quando os anjos se afastaram voltando para o céu, os pastores disseram entre si Vamos a Belém ver este acontecimento que o Senhor nos revelou Os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José, o recém-nascido, deitado na manjedoura Tendo o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam Enquanto a Maria guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus Por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito Irmãos e irmãs, Feliz Natal Deus dê a graça deste dia de Natal Bem vivido, com intensidade, com seriedade, com disposição, com alegria Na igreja e na família Vamos a Belém Disseram aqueles pastores Para ver os acontecimentos que o Senhor revelou Vamos a Belém Não só pensando na Belém Não de Judá, mas do Pará Onde vivo eu Mas vamos a Belém A Belém da fé Passamos a nossa peregrinação Indo àquele lugar No qual encontramos uma cena tão simples Uma mulher com uma criança no colo José, o esposo Que era um homem justo Um homem de fé E ali nós também vamos contemplar As coisas que aconteceram A cena do presépio Continue a mexer conosco O presépio O presépio nos faça impressionados Emocionados Tocados E sempre E ajudemos as novas gerações A gostarem do presépio A olharem para aquela cena Tão simples Tão humilde Tão pequena E que é do tamanho da eternidade O Natal seja verdadeiro O Natal seja santo Para todos nós É a palavra de vida eterna